Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Autibancos foi lançado na década de 70 para falar de exclusão, preconceito e vários outros temas. E, muitas décadas antes, o autismo já era pesquisado em todo o mundo. Mas o autismo não é um simples padrão diagnóstico. Ele é um espectro que varia entre graus mais altos, em que inclui dificuldades de verbalização, e também inclui graus mais leves, em que a interação social é o principal ponto de dificuldade. Meu nome é Thiago, sou jornalista, tenho 22 anos, e sou considerado um autista leve. E eu sei que isso é muita informação, muitos detalhes acerca do autismo, mas o autismo é exatamente isso. Ele é muito complexo. E, dentro dessa complexidade do autismo, ainda há muito preconceito. Por isso, em todo o mundo, pais, crianças, amigos e pessoas que simpatizam com a causa do autismo se juntam em torno de uma comunidade. Uma ideia de amparação, de ajuda e de compreensão, também, do que é esse território, para muitos ainda muito difícil de compreender. A partir dessa ideia, também, aqui em Goiás, eu trago o nome de duas iniciativas. A primeira é o Introvertendo, que é o primeiro podcast feito por autistas coletivamente no mundo. um empreendimento do qual eu represento. E também a AFAAG, que é uma associação que junta pais e pessoas num processo voluntário de ajuda, tanto a autistas quanto aos seus familiares. Só que, para essas iniciativas terem sucesso e continuarem a existir, é necessário o apoio de todos. E, por fim, eu digo que o autismo é só uma forma de perceber o mundo. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.